Música Geração Humali Sanleu Saga exige o Ministério Público autoacelera o processo sobre a caso vítima na entolo nebemate e etinarihun idato si e se anulou resenciar Caso família Humali Sanleu Saga nebemate e etinarihun idato si e se anulou resenciane resiste a ONU e a Ministério Público mas beto agora se deu que a decisão ruma Tamba nebemate e família Humali Sanleu Saga o seu Ministério Público autoacelera o processo sobre a caso nebemate e medida ruma bautor cira tu irleine bevigora a ONU e a Timor-Leste Família Humali Sanleu Saga autoexigencia nebemate e conferência a imprensa e a colujundile sábado semana nebemate antes a tu sai ba sa sin sinor rinisto ameno que eras ba Francisco de Ancata bello lori va mas aban ten que lori filafale mai hanesa o mai lori da ONU mai be sa sin sinor Francisco rinto votação loron turnulo fulano a gosto tina riunida a tu si e se lori sencia voto no ronatia resultado votação o de ralai nancari domingo sira cidao lori fila mai hanesa ao rame no bané a minha família vota geração uma lista em Leu Saga puxa a parte de justiça ato ralo justificação pra caso o nebemate acontece ea tempo na bané liliu ea atual aldeia Bocmeira Sucularema puxa administrativo Bojatete município de Likiçá nebemate resulta a minha família na entolo mate tan laia razão caso nê los funderão nê los crimes bai bai nê crime de nebemate acontece ea noventa e dove agora autor serne bema ká envolveu o de ouro emanaim katuas orlando honi firkua joan santos honi oan mali né autor serne barak maka envolveu em milícia orsne baliatam de ouro mas balu mos i hel nabahela lau liber helé nebá nê mos lau zema sedu a minha sifre de si geração famíli do mano manifam nela dar uma sira odi odi katua ser de jo uke da né ea ligação kondaba rai ligação kondaba rikusoi balu dar uma katua ser ulu kladun fah rikusoi nebah sira nomos rai nem pronto katua ser kumura ibarak rai barak acontesimentu e da oportunidade dia pasira para odi ia altura envolventu be o ser kustu de nebani sirupi embali laram para odi hal mati tia atus orlando honi oan ene mati tia para sirupi ocupa raine vitima usi familia omalisan leusagan ebemate ihatinan riunida tusia sianulu resensia orlando dos santos o idade rito nulu ronia fen joana dos santos idade nenulu mati iha lorong nem fulana gusto tinan riunida atusia sianulu resensia no domingos dos santos o idade tulunulu nebemomento nebah envolve iha rede clandestina a oposição a oposição estafeta no rep lorong mantai jonani kubazartete serviço ligação refrente armada sira vítima siranê em maoho depois anuncia resultado votação para reverendo ihatinan riunida atusia sianulu resensia no dadão nem suspeito sira se continuala o livre Abraão Amral Jamin